Olá amigos pescadores aí, mais uma vez no canal FB Fish, hoje tá eu, my wife, my brother, my son e tamo aí, peixe não saiu nada, mas aí o Reginaldo trabalha naquele churrasquinho na beira do lago pra nós, gravando também, isso aí, pega peixe, come carne dizer pra vocês se gostar do nosso vídeo aí, deixa aquele like maroto aí se você não tá inscrito ainda, se inscreva, nos ajude aí, aquele abraço, tamo junto e é nóis Tchau, tchau 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 Ok, menino Aê, menino Uau Que tucunaré grande, Camila Uau, cavalo Uau, cavalo Olha o tamanho desse bicho Nossa Esse é dos grandes, olha Vem cá, filho Vem cá, filho Começou bem agora Olha, o tamanho desse bicho Esse é dos grandes, olha Vem cá, filho Vem cá, filho Vem cá, filho Vem cá, pai, filho Vem cá, pai Não vai não, vão arrebentar a minha Nossa Reginaldo Ah, menino Olha isso, galera O tamanho, olha só Tá machucado já aqui Rapaz, que napa É grandão Esse é grandão Olha isso, galera Olha isso Olha o napa, menino Vem pra cá, você joga ele Top Esse aí que eu vi, né, menino Eu não falei que foi que tinha um Vitor, olha Esse dá mais de 4 mil, velho Olha, galera Esse foi ou usou? Não, não Pegou na boca Aí pega aqui embaixo Aqui, vê Eu não quero te beijando não, viu, Fabiano Todo coisa Sai fora Todo Você quer beijar peixe Camila do Reginaldo, gente Quanto você acha, Fabiano? Ah, esse aí passou de 3 quilos Quase 5 libros 2 quilos e 200 quilos só? 2 quilos e 200 quilos Já peguei de 2 quilos e de 1 quilos Mas ele é o Quase 5, parece 2 quilos e 200 quilos Grava isso aqui Grava isso Porque isso aqui tem que sair Tem que sair no estilo Desce aí com todo carinho e amor Esse é bonito Vai lá, vai Vem no lugar Nossa, o do Reginaldo Tô ardindo Calma, calma Que o pai vai soltar com você, lindade Vai lá, vai, coisa minha Vai lá, vai Vai lá Sai, sai com o estilo Isso, vai, garoto Tá cansado, né, filho? Tá cansado, né? Fica lá com ele Isso, grandão E aí, Miguel? E aí, mãe? Como é que fala do canal do Dari? O que significa em português? Inscreva no canal Já te alucinei, tá? Todo sujo Olha, esse aqui tá brincando, querendo comer grama E olha, tá... Aí, olha, tem que... As meias deles não fujam Tá cheia de grama, hein, tá mesmo Tá cheia de grama Eu acho que ali, ó Tem algum peixe ali naquelas iscas Minha lá no negócio Lá no covo, lá Que tá um reboliço ali Perto do covo Ó, ó, ó Escapou Ó lá, pegou Aí, menino Camila Vem, Camila Vem, amor E não é aquele não, tá? É o... O cavalo, menino Dois grandão Dois grandão desse aqui num dia Grandão? Pega embaixo Ei, grandão Ó, o fio da mãe me furou Olha a pente Me furou Grandão Me cortou ele Olha isso, galera Põe a mão, Pepe Põe a mão, Pepe Põe a mão, Pepe Põe É o gandão É o gandão, ô É o gandão, ô É o gandão, ô Ó Soltar, hein? Soltar Põe a mão, Pepe Põe a mão Olha o dedo saindo de sangue Trava aqui o dedo É o gandão 50 centímetros de peixe Tamanho que mora, isso nasceu Vamos pra vida, grandão Vamos Você não beijou esse não, né? Não, esse não Ainda não Ai, ai Coisa linda Já beijei de novo Nojento Nojento FB Fish USA Hoje o meu brother Reginaldo Minha esposa linda Até o meu baby Goitoto Do pai E o grandão Tá lá também Que bonitinho E o grande Até o meu baby E o cup de E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o Olha lá como é que mãe se vira, o menino está dormindo no fundo do carro, olha lá o que ela tem no fundo do carro. Para não cair, né, meu? Pegou e soltou, Reginaldo, pegou e soltou. Joga aqui perto de mim aqui, se estiver vivo ainda, fica aqui perto de mim. Pegou, olha lá, peguei de novo, calma, já deu tranco, Reginaldo, calma que já está na mão, Reginaldo, está na mão, Reginaldo. Calma, Reginaldo, porque ele já está na mão. Calma, meu filho. Para que essa agonia, se eu vou te soltar? Me explica. Que floresinha, né? É, esse é o paladinho do do Tchubá. Aí, o terceiro tucuninha do dia. Esse é pequenininho, esse passa de 1kg, dica de costas aí, vou tirar uma foto de tudo, mas aqui ó. É menino! Deixa eu ver quanto que dá, esse é pequenininho, quanto você acha que dá? Esse passa, não chega 1kg, 800 gramas, 1kg, 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 oitocentos e cinquenta? 890. ei Fabianinho viu! Oi Libra! Ei Grandão! Tá malvado né Tamila? oto Le女ый Hoje em cara! E aí galera esse foi o nosso vídeo, olha olha, dona Patroa não pegou nada! pegou nada original lá também não pegou nada mas eu peguei o grandão e grandão e para você se gostar curte compartilha se inscreva no nosso canal ajuda a gente crescer e quero mandar um abraço aí para o bus de pescaria PCD caiaqueiro Paulinho Sport Fish meu amigo Bob Adventure tamo junto e é nóis aquele abraço fica na paz